E qual é o pecado da igreja do Brasil? A igreja do Brasil Você comprometeu a verdade Vocês viraram mais políticos do que pregadores Você comprometeu a verdade E qual é o pecado da igreja do Brasil? Vocês rejeitaram o Espírito Santo Vocês prenderam o Espírito Santo Vocês mandaram o Espírito Santo a forma E qual é o pecado da igreja do Brasil? Você tem misturas Misturas Um pouquinho de Deus Um pouquinho de bruxaria Um pouquinho do mundo Um pouquinho de carne E tem misturas na igreja do Brasil Tem misturas Você não sabe se você está indo a um pastor ou a um bruxo E Deus te está dizendo Você tem que pregar o gospel correto Com pureza Você precisa pregar o gospel com verdade E tem muitos pregadores E eles se comprometeram por política E tem muitos pregadores Que estão assistindo agora Você está seco e morto Você está dormindo E Deus te está dizendo Acorda Acorda Assista e ore Veja e ore Veja e ore Jesus está voltando Esse sacudimento Esse sacudimento dos últimos tempos É um sinal que aponta Que Jesus está voltando Vou dizer de novo Esse final do tempo O revivamento Está apontando que Jesus está voltando E estamos vivendo nos últimos tempos E a igreja do Brasil O revivamento do Brasil Estou falando com vocês Estou falando com profetas Evangelistas Pastores Líderes Estou falando com você Estou falando com pessoas de negócios Precisamos nos despertar As coisas estão ficando piores E você precisa se arrepender Número 3 E você quer ver o revivamento Nós precisamos arrepender Número 2 Você precisa se humilhar Você precisa reconhecer 2 Cronicas 7,14 2 Cronicas 7,14 Se meu povo Que só me chama Meu nome Pelo meu nome Se arrependo Deus quer que você se arrependa O que você quer dizer Se arrepender? Você sabe o que isso significa? Que você reconheça E reconheça Que só Deus Significa que você A conhece E reconhece Que Deus é o único Deus que pode te ajudar E você precisa entender Quando você se humilha Você precisa dizer Sim, eu reconheço O meu pecado Sim, eu reconheço Sim, eu reconheço Minha iniquidade Se você rejeita E não reconhece O seu pecado Isso é orgulho E isso é um dos pecados Da igreja do Brasil E eu estive no Brasil E eu vi pastores Muito orgulhosos E não há tempo Para ser orgulhoso Isso é tempo De sermos humildes É o tempo de dizer Deus, eu repento É o tempo de dizer Deus, eu repento Eu reconheço Eu reconheço Que eu preciso de ti Eu me entrego a ti E eu reconheço Que eu peguei contra ti Eu reconheço Que eu comprometi Com a verdade Eu reconheço Que eu comprometi Com os princípios Minha vida E eu arrependo agora E eu quero dizer Que você é hoje E eu estou terminando E eu quero ministrar Quanto adoramos a Deus E esses que estão assistindo Se você está assistindo Qualquer pessoa do Brasil E se você diz Sim, eu preciso me arrepender Eu quero o reavivamento A outra condição Para você receber o reavivamento É se arrepender E a segunda é fome Você precisa ter fome por Deus Deus não vai trazer o reavivamento Ele não vai trazer a sua presença Ele não vai trazer o seu poder Se você não tem fome de Deus E hoje Eu falo com você E diz, apóstolo, você pode orar por mim? Eu quero que você levante a sua mão Enquanto adoramos Enquanto adoramos a Deus Enquanto adoramos a Deus Você pode cantar em português? Você pode cantar em português? Eu quero o reavivamento da minha vida Eu quero o reavivamento de Deus A ser reavivado Eu quero o reavivamento de Deus Eu quero o reavivamento de Deus Na minha vida Se você está vendo agora Eu quero o meu relacionamento com Deus A ser reavivado Se você está dizendo hoje Se você está dizendo hoje Eu reconheço Eu preciso me humilhar Eu preciso me arrepender diante de Deus Eu reconheço o meu pecado Você é um prefeito de Deus Você é um prefeito de Deus E o sacerdote de Deus Fica entre a Deus e as pessoas Um prefeito de Deus Para diante de Deus Representando o povo O sacerdote O sacerdote de Deus Se apresenta diante de Deus O sacerdote de Deus O sacerdote de Deus Se apresenta diante de Deus O nome no lugar das pessoas Então se você está me vendo agora Então se você está me vendo agora Se você está vendo hoje Se você está dizendo apóstolo Eu reconheço minha condição espiritual Eu preciso me arrepender Eu preciso ser reavivado Eu preciso do Espírito Santo Eu preciso do sobrenatural Eu estou com fome Eu quero que você ore comigo Eu quero que você ore essa oração comigo Eu quero que você ore essa oração comigo E diz, Pai, Deus Pai, Deus Eu reconheço a minha condição espiritual Eu reconheço que eu comprometi a verdade Eu reconheço o meu pecado Eu reconheço a minha iniquidade Eu reconheço o pecado da idolatria Eu reconheço o pecado da impureza Eu reconheço o Deus E eu me arrependo Eu quero que você repita Diga, Deus, eu me arrependo De todos os meus pecados Eu me arrependo dos meus pecados pessoais Minhas iniquidades Minhas iniquidades E agora mesmo Me perdoe, Jesus Limpa-me com o seu sangue Me lave com o seu sangue Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Deus Eu recebo a sua perdação E o seu sangue me limpa De todo pecado e iniquidade E agora você ora Todas as pessoas assistindo Eu quero que você pede perdão pelos pecados da sua família Pelos pecados da sua nação E diga, eu me arrependo pelos pecados do Brasil E mencione diante de Deus Mencione os seus pecados da sua família Antes de Deus E diga, Deus, eu tiro os pecados da minha família Os pecados do meu país Perdoe eles, Pai Perdoe os pecados do governo Os pecados da corrupção no governo E eu te peço, Deus, que perdoe eles Eu quero que você abra sua boca E você comece a orar Pelos pecados da sua nação Você já orou pelos seus pecados E agora como um sacerdote de Deus Ore pelos pecados do seu povo E comece agora Agora Em nome de Jesus, enquanto adoramos Eu quero que você tome três minutos Para orar aonde você estiver E eu vejo muitas pessoas sendo tocadas agora Eu vejo muitas pessoas se arrependendo O Espírito Santo está trazendo a convicção Está trazendo a convicção dos pecados Está trazendo a convicção da iniquidade Líderes que estão assistindo Enquanto você ora agora Deus está tocando as pessoas Agora Aonde você estiver Eu quero que você levante a sua oração E a oração pelos pecados das pessoas Agora Faça agora Faça agora Não tenha medo Eu quero que você tenha Eu quero que você tenha Eu quero que você tenha E milhares 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 Ah, ah, ah E milhares e milhares Ah, ah, ah Eu declaro que Cristo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Obrigado.